A magia do desconhecido chega à Urivesaria Pereirinha. A vida é feita de jornadas e esta jornada em especial tem uma inspiração nos nossos portugueses do século XII e XIII. Começámos os descobrimentos, inspirámos-nos muito, também com o Monsel, como é lógico, nos mares e nos quadrantes. O quadrante, o elemento central da coleção, era um instrumento de navegação que media a distância entre a embarcação e a estrela polar, orientando os viajantes nas suas aventuras. Isto, trazendo para a vida do século XXI, nós temos sempre motivos para estar a festejar e nada como bons motivos de boas inspirações que celebrem o atual e nos mostrem o caminho para o futuro. A Journey Collection é para pessoas únicas que sabem estar consigo próprias e que gostam de estar consigo próprias. A coleção Journey celebra a coragem de seguir os nossos sonhos e acreditar no poder da aventura.